graças a deus que nos concede a vitória por intermédio do sangue de jesus eu cumprimento a todos os meus irmãos e irmãs com a santa e doce paz do nosso senhor e salvador jesus cristo hoje eu quero fazer uma oração para deus quebrar toda maldição tudo aquilo que está travando a sua vitória vamos orar para que deus destrave para que deus quebre toda maldição e nos conceda a benção antes de nós começarmos a oração de quebra de maldições eu quero lhe convidar a fazer o seu pedido de oração nos comentários do vídeo não esqueça também de deixar o seu like para sinalizar que você gostou da oração amém e deus abençoe as nossas famílias e deus abençoe a nossa vida financeira e deus abençoe as nossas vidas sentimentais familiares na saúde em todas as áreas que a benção de deus esteja sobre as nossas vidas amém antes de fazer esta oração convido você também a compartilhar esse vídeo esta oração para os seus amigos para os seus familiares com certeza será uma benção na vida de todos nós eu quero deixar quatro versículos bíblicos para nós entendermos melhor o que é maldição é muito importante nós orarmos mas é muito importante nós entendermos a palavra entender o que estamos orando porque no momento que nós compreendemos a palavra nós temos autoridade para orar e não é a quantidade de tempo e nós oramos que vai determinar a nossa vitória nossa benção é a quantidade de fé e nós colocamos na oração e o milagre acontece é por esta razão que sempre eu trago uma palavra antes da oração para que para que deus venha fortalecer a nossa fé através do entendimento pois a palavra de deus nos diz assim disse jesus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ou seja é a verdade da palavra que liberta e transforma é através da palavra que nós nós compreendemos deus e os seus propósitos amém e depois que eu ler esta palavra e trazer uma rápida explicação a respeito dela vamos estar fazendo uma oração usando toda a nossa fé para que toda a maldição venha a ser quebrada no nome de jesus o primeiro versículo para nós entendermos o que é maldição a luz da palavra de deus está escrito em provérbios capítulo 26 verso 2 livro de provérbios capítulo 26 verso 2 nos diz assim como ao pássaro o vaguear como a andorinha o voar assim a maldição sem causa não virá ou seja o que esse texto quer nos revelar uma andorinha um pássaro ele só faz um ninho se houver oportunidade nenhum pássaro vai fazer um ninho em nossa cabeça porque porque a gente não vai deixar mas um pássaro pode fazer um ninho em algo que está parado em uma árvore em uma casa mas sobre a cabeça de uma pessoa sobre um carro sobre uma moto sobre em algo que está em movimento um pássaro jamais vai conseguir fazer um ninho nós não podemos evitar que os pássaros sobrevoem as nossas cabeças mas nós podemos evitar que um pássaro faça um ninho na nossa cabeça da mesma forma é a maldição a maldição ela só vem na vida de uma pessoa se essa pessoa de brecha der espaço se essa pessoa não vigiar no momento que a a pessoa não vigia dá lugar ao inimigo automaticamente ela permite que a maldição sobrevenha contra a vida dela ou seja maldição não vem sem causa se houver causa então a maldição virá porque o inimigo é um ser legalista ele precisa de uma legalidade ou seja de uma permissão para que ele possa entrar e destruir vamos para o outro texto na primeira carta de pedro no capítulo 5 e no verso 8 pedro diz assim sede sóbrios vigiai porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar vou ler mais uma vez este versículo primeira carta de pedro capítulo 5 verso 8 sede sóbrios vigiai porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como leão buscando quem possa tragar esse versículo nos mostra claramente que o inimigo das nossas almas ele busca uma oportunidade assim como um leão busca uma oportunidade para tragar para devorar a sua presa assim também satanás o nosso adversário ele fica na espreita ele fica observando uma oportunidade para nos atacar por isso que pedro pedro recomenda para nós sermos sóbrios e vigiar Jesus disse que nós temos que orar mas temos também que vigiar vigiar está atento atento com aquilo que nós vemos atento com aquilo que nós falamos atento com aquilo que que nós sentimos e atento com as nossas ações e atitudes porque uma atitude errada um pensamento errado palavras erradas podem atrair maldições para as nossas vidas veja só esse outro versículo na carta que escreveu no capítulo tiago no capítulo 3 e no verso 10 carta de tiago capítulo 3 verso 10 parte b do versículo diz assim de uma mesma boca procede benção e maldição de uma mesma boca procede benção e maldição ou seja através dos nossos lábios nós podemos abençoar e amaldiçoar as nossas próprias vidas por exemplo no momento que você no momento que alguém diz que a família dela não presta automaticamente essa pessoa está lançando uma maldição na família dela no momento que uma mãe diz e o filho dela não presta automaticamente ela está lançando maldição sobre o filho dele sobre o filho dela no momento que um esposo diz e a esposa não presta ele está lançando maldição sobre a vida dela e no momento que uma esposa diz que o esposo não presta está lançando maldição sobre a vida dele você entende no momento que você diz que a sua vida não presta você está lançando maldição sobre a sua vida então nós temos que vigiar com as nossas palavras porque a palavra tem poder aquilo que sai de nossa boca se tornará verdade se você diz que não pode que não consegue automaticamente você perde as suas forças espirituais e físicas mas no momento que você diz que pode todas as coisas naquele que fortalece você ganha força você ganha poder e autoridade para vencer então nós temos que vigiar com as nossas palavras porque a palavra tem poder você tem que profetizar e o seu casamento é uma benção e os seus filhos é uma benção temos que profetizar a benção sobre as nossas vidas existem muitas pessoas e quando abrem a boca só abrem a boca para reclamar a palavra reclamar significa reclamar ao universo a Deus que te traga muito mais daquilo que você está reclamando então todas as vezes que nós reclamamos nós aumentamos o nosso problema todas as vezes que reclamamos aquele problema ele se torna mais forte se torna o problema mais grande mas no momento que você procura a solução e apresenta diante de Deus e confia no poder de Deus que o milagre vai acontecer automaticamente aquele problema perde as forças e você alcança a vitória alcança a conquista nós somos aquilo que nós falamos e pensamos se eu se você se nós nos imaginarmos pequenos nós seremos pequenos é claro que a gente não se imagina grande porque grande só existe um que é Deus mas em Deus você é grande em Deus você é uma vencedora em Deus você é uma princesa e um príncipe de Cristo então nós temos que assumir a benção de Deus sobre as nossas vidas nós não podemos aceitar nenhuma maldição em nossas casas em nossas famílias a palavra de Deus nos diz no versículo 13 do capítulo 3 da carta aos Gálatas Gálatas 3 13 nos diz assim Cristo nos resgatou da a maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele e for pendurado no madeiro ou seja Jesus morreu na cruz do a maldição do calvário por mim e por você para que toda a maldição que era sobre as nossas vidas fosse quebrada o sangue de Jesus quebra toda a maldição no momento que você fez uma aliança com Cristo toda a maldição foi quebrada mas nós não podemos atrair essas maldição novamente para as nossas vidas e como atrair maldição é dizendo palavras negativas palavras de pessimismo no momento que você lança palavras de pessimismo do tipo eu sou uma derrotada eu sou uma fracassada eu não consigo fracassada eu não consigo eu não posso tá tudo péssimo tá tudo ruim na minha vida no momento que você fica dizendo essas palavras você alimenta as forças do mal você dá força a maldição você dá força as trevas porque satanás ele se alimenta das palavras negativas do nosso pecado mas no momento que você começa a profetizar vitória na sua casa no momento que você diz a minha casa é uma benção a minha família é uma benção eu sou uma benção eu sou mais do que vitoriosa eu sou mais do que vitorioso eu tudo posso naquele que me fortalece agindo Deus ninguém vai impedir se Deus é por nós ninguém nos vencerá o senhor meu pastor e nada me faltará eu confio no senhor eu sou como a montanha de cião que não se abala eu habito no esconderijo do altíssimo mil cairão ao meu lado 10 mil a minha direita mas eu não serei atingida eu não serei atingido no momento que você diz essas palavras na tua casa no teu trabalho automaticamente as maldições começam a ser quebradas as forças do mal começa a perder as forças e o nome de Deus começa a ser glorificado na sua vitória então sempre abra a boca para profetizar a benção na sua casa na sua família no seu esposo na sua esposa nos seus filhos no seu patrão nos seus amigos de trabalho lance sempre palavras de palavras de pensão palavras de vitória palavras de conquista abençoe então esse é o poder de nossas palavras o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus é através da palavra que o mundo foi formado Deus dizia aja e tudo começava a ser feito Deus estava mostrando para nós que a palavra tem poder a sua palavra tem poder minha irmã e meu irmão então vamos vigiar Deus diz a carta de tiago no capítulo 3 verso 10 de uma mesma boca procede benção e maldição ou seja eu posso abençoar como posso amaldiçoar porém a nossa boca precisa sempre ser de benção Deus perceba aquelas pessoas que nunca consegue sair de uma situação difícil perceba que ela sempre vivem reclamando 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 e perceba que as pessoas que vivem felizes são pessoas que sempre estão agradecendo 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 então nós precisamos parar de reclamar e começar sempre agradecer experimente passar 30 90 dias só agradecendo só profetizando vitória só profetizando agradecendo 분들이ão 10 realtinhoким Philips que sempre vai agradecendo agradecendoikal você acabou putting your name in your house you're going to be in your house if you're from anywhere you want to know your life and you've done a lot of the world que nos coloca para baixo, é tudo aquilo que trava as nossas vidas, mas irmão, ainda eu não sou casado, eu quero casar e não sou casada, será que é uma maldição tentando me impedir de casar? Ei, não existe maldição nenhuma porque você é filha de Deus, profetize a bênção, profetize, eu vou casar, eu vou encontrar um esposo abençoado, eu vou casar no nome de Jesus, mas irmão, eu não estou conseguindo uma porta de emprego, será que é uma maldição? Não existe maldição sobre a vida daqueles que tem a presença de Deus, profetize a bênção, diga sim, eu vou conseguir um emprego no nome de Jesus, Deus vai abrir esta porta, eu tenho fé e o Senhor vai me prosperar, aí coloca os currículos com fé, acreditando que o milagre vai acontecer, porque toda maldição que existia sobre a tua vida já foi quebrada pelo sangue de Jesus, amém? Você crê nisso? Então tome posse, porque tudo é uma questão de fé, no momento que nós temos fé, as maldições são quebradas e o nome de Jesus é glorificado, amém? Deu para entender, meus irmãos e irmãs? Precisamos sempre profetizar a bênção, andar em vigilância, vigiar aquilo que falamos, vigiar aquilo que pensamos, vigiar aquilo que fazemos, para que a nossa vida seja uma bênção na presença do Senhor e o inimigo não encontre oportunidade para entrar em nossas vidas. Precisamos deixar todas as brechas, todos os espaços fechados, blindar as nossas casas. É por isso que no Salmo 91 diz que praga alguma chegará na tua casa, ou seja, no momento que nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, mil pode cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingida e atingido, porque Deus é com você para te proteger, te livrar de toda praga e de toda maldição, amém? Nesse momento eu quero orar por nossas vidas para que Deus desfaça toda maldição, todo mal contra nós e que o Senhor nos proteja debaixo da sombra das suas asas. Vamos orar. Soberano Deus e Eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Neste momento, Senhor, queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Senhor, a tua palavra foi pregada e nós compreendemos que da nossa boca só pode sair bênção e não maldição, para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida santa, uma vida irrepreensível. Deus, na tua presença estamos aqui. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, santo é o teu nome para sempre. Ó Eterno Deus, Pastor de Israel, tu és aquele que fez o universo, os céus e as estrelas. Tu és aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és todo poderoso e em ti nós confiamos. Na tua santa presença nós estamos para te pedir perdão dos nossos pecados. Que o Senhor perdoe o teu povo, lavando-nos com teu sangue puro e carmesim. Deus, no nome de Jesus, que toda palavra de maldição, que toda palavra negativa, que foi dita, que foi pronunciada, venha a ser desfeito agora. Deus, vem quebrar toda maldição. No nome de Jesus Cristo, que toda maldição seja desfeita, que toda maldição seja quebrada. Senhor, envia o teu anjo para abrir os caminhos da tua filha e do teu filho. Pois a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem. E que tu possa, Senhor, colocar anjos de guerra ao redor desta casa, ao redor desta família, ao redor da vida da tua filha e do teu filho que me escuta neste momento. E que os teus anjos comecem agora a cortar todos os laços do inimigo. pois tua palavra diz que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então, Senhor, nós te pedimos, amarra toda a força do mal, todo o principado, toda a potestade, venha a ser neutralizado agora no nome de Jesus. Que toda a porta que está fechada venha a ser aberta. nós profetizamos a bênção. Profetizamos a bênção financeira sobre a vida do teu povo. Profetizamos a bênção sentimental na vida do teu povo. Profetizamos, Senhor Deus, a bênção em todas as áreas. A bênção espiritual. A bênção da saúde sobre a vida da tua serva. Sobre a vida do teu servo. Deus, no nome de Jesus, que toda a corrente, toda a corrente do mal, toda a corrente das trevas, venha a ser repreendida agora. Venha a ser quebrada agora todas as correntes que amarram as vitórias, as conquistas e as bênçãos do teu povo. No nome de Jesus, nós quebramos, nós anulamos e desfazemos no nome poderoso de Jesus. Pois a tua palavra diz, Senhor, que através do teu nome nós temos a autoridade para repreender as forças do mal, para repreender as forças do engano. E no nome de Jesus, nós usamos o poder da tua palavra para profetizar a bênção financeira, a bênção sentimental, a bênção familiar, a bênção da saúde em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Deus, no nome de Jesus, traz a tua paz, o teu amor, a tua graça e que toda a maldição seja quebrada agora no nome de Jesus. Que toda a palavra de maldição que foi lançada contra a vida desta mulher, contra a vida deste homem, no nome de Jesus, quebra as palavras de maldição e traz a tua bênção. a tua salvação, a tua graça. Senhor, derrama sobre nós a tua bênção, envia a tua nuvem de glória sobre as nossas vidas e que a tua nuvem venha nos proteger, nos guardar de todo mal, nos guarda debaixo da sombra das tuas asas. Deus meu, Deus meu, nós te pedimos humildemente, nós te pedimos a bênção sobre as nossas famílias, a bênção sobre as nossas casas e aonde as nossas mãos tocar, que o Senhor toque junto conosco e que haja prosperidade, paz, conquista e vitória. Deus, no nome de Jesus, vem fazer uma faxina espiritual nesta casa, varrendo nos quatro cantos desta casa. Senhor, vem trazer uma limpeza espiritual em nossa alma, em nosso corpo, em nosso espírito, em nossas casas. Senhor Deus, no nome de Jesus, quebra toda a maldição financeira, quebra toda a maldição na saúde, quebra toda a maldição na família, quebra toda a maldição, Senhor, no nome de Jesus, toda a maldição de vício, vem a ser quebrado agora. Esta mulher que vive escravizada pelo cigarro, quebra esta maldição. Senhor Deus, desfaz esse mal, para que ela possa ser liberta desse cigarro, deste vício maldito. Senhor, no nome de Jesus, nós quebramos as maldições dos vícios, a este rapaz que está nas drogas, e a mãe está desesperada, precisando deste milagre. Quebra, Senhor Deus, a maldição dos vícios das drogas, na vida deste rapaz. para a glória do teu nome, para que esta mãe venha aqui contar o testemunho de vitória. Deus, Deus, no nome de Jesus, que toda a maldição de divórcio, venha a ser quebrado agora, no nome de Jesus Cristo. Vem trazer a paz, a reconciliação. Deus, Deus, no nome de Jesus, traz a tua bênção sobre os casais, sobre os casamentos, sobre as famílias. No nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção. Porque a tua morte na cruz, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, é através deste sangue poderoso, é através do sangue de Jesus, que toda a maldição foi quebrada em nossas vidas. E nós queremos, Senhor, que o teu sangue nos purifique de todo o pecado. Que o teu sangue possa desfazer toda a obra do mal. Que o teu sangue possa, Senhor, nos redimir e nos consagrar a ti. Nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus, traz a tua paz, o teu amor, a tua sabedoria. Traz, Senhor, o teu benefício, a tua prosperidade, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Deus, a esta mulher aflita, que a única coisa que ela só sabe fazer, é chorar, chorar, porque ela está dentro de um poço de solidão, de um poço de tristeza, de depressão. Quebra, Senhor Deus, a maldição da depressão. Tira esta mulher, tira este homem, desta depressão profunda. liberta, liberta, Senhor Deus, essas vidas, da depressão, da tristeza. No nome de Jesus, que toda depressão, sai agora, desapareça agora, no nome de Jesus. Que toda enfermidade, neste corpo, seja qual for a enfermidade, no nome poderoso de Jesus, desapareça agora, e não volte mais. No nome de Jesus, nós liberamos, na autoridade do nome de Jesus, a bênção, a prosperidade, a vitória, a conquista, sobre as famílias, sobre as casas, sobre as vidas, no nome poderoso de Jesus, e que toda maldição, seja desfeita, apagada, e anulada, e quebrada, no nome de Jesus, e repita comigo, Amém. e graças a Deus. Diga assim comigo, eu tomo posse, diga mais alto, eu tomo posse, de toda a bênção, de Deus, na minha vida. Eu tomo posse, de toda a bênção, de Deus, na minha vida, financeira. Eu tomo posse, de toda a bênção, de Deus, na minha família. eu tomo posse, de toda a bênção, de Deus, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha saúde, no nome, de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, grandemente, e esta oração, possa ter, aliviado a tua alma, e você possa ter, aprendido um pouco mais, sobre, como, deter, e repreender, as maldições. Lembre-se, a nossa boca, tem poder, de pronunciar, bênção, e maldição. Então, sempre lance, palavras de bênçãos, e nunca, palavras, negativas, pessimistas. creia no seu potencial, você nasceu, para vencer, você pode, todas as coisas, naquele, que te fortalece, porque o Senhor, é o teu pastor, e nada, te faltará. E os que confiam, no Senhor, é como um monte, de cião, que não se abala, mas permanece, para sempre. Receba força, receba ânimo, receba virtude, para marchar, com autoridade, na presença, do Senhor, nesta terra. Amém? Vou ficando por aqui, muito obrigado, por participar, deste canal. Se você, ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe nos comentários, o seu pedido, de oração, eu estou sempre lendo, os pedidos, de oração, e apresentando, em oração. Amém? Um grande abraço, e que a paz do Senhor, esteja, em seu coração. E lembre-se, você nasceu, para ser feliz, você nasceu, para vencer, e viver, toda a promessa, de Deus, na sua vida. A paz do Senhor. Amém? 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 Obrigado.